O Bitech Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Já sabe, se não está inscrito, já se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, beleza? Hoje eu separei para vocês uma lista de 5 smartphones que custam até R$ 1.200 e que me chamaram a atenção. A gente vai falar de modelos variados e que possuem diferenciais que podem te ajudar aí na sua escolha. Com uma porrada de lançamentos variados e ainda mais somados a esse dólar alto que a gente está passando, pode ficar bem complicado escolher um smartphone custo-benefício. E é por isso que eu estou aqui para dar uma ajuda para vocês hoje, galera. As médias de preço foram feitas baseadas nas lojas de varejo online e optando pelo pagamento à vista, tá gente? Mas lembre-se que os preços estão variando muito, então fica esperto e de olho no momento que você for fazer a sua compra porque está oscilando realmente, assim, em pouco tempo os preços. De forma geral, os celulares até R$ 1.200 vão ser mais básicos e oferecer o famoso arroz com feijão da tecnologia. Ou seja, não adianta você esperar alto desempenho ou recurso de celulares mais avançado, gente. Precisamos ter o pé aqui no chão, tá bom? Nessa categoria, a gente deve encontrar uma bateria boa, câmeras que tiram fotos legais durante o dia, mas nada muito além disso, telas razoáveis em tamanho e também definição. Um desempenho aceitável aí para jogos leves e o suficiente para você rodar os seus aplicativos do dia a dia. E presta atenção que eu falei, na maioria dos casos, jogos leves, tá bom, gente? Então vamos lá para sugestões. A minha primeira sugestão é o básico TCL L10. Custando aí na faixa dos R$ 740, essa é a opção mais barata e viável para você que quer um celular nacional legalzinho para o uso básico, gente. Lembrem-se, uso básico, tá? Todo construído em plástico e com um design bem discreto, ele conta aí com biometria na sua traseira, então você vai poder desbloquear já com o dedo, é legal a gente ver isso nessa faixa de preço, e ele vem equipado aí com processador de entrada octa-core para tarefas mais simples, como redes sociais, mensageiros, né? WhatsApp, Telegram, assim por diante, mas se você precisar rodar um jogo leve, ele também dá conta, mas nada muito além disso. E por mais barato e simples que ele seja, a gente tem até razoáveis 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento com suporte à extensão externa, né? Interna não, a extensão externa, usando um cartão de memória. Então você vai poder ter mais além do que os 32 que já vem. Para os dias de hoje, ele possui uma tela pequena, porém a resolução HD+, ela vai casar bem com a tela de 5.5 polegadas. Ela não é tão grande, então por isso você não precisa de tanta resolução. Mas se o seu foco for maior, telas maiores, na verdade, você já tem que ficar esperto com isso, tá? Ele não é pequeno, mas 5.5 polegadas hoje em dia já é fora do que a gente vê nos celulares mais atuais. A câmera é bem básica, contando com 16 megapixels na traseira e 8 megapixels na frontal, que em fotos diurnas vai entregar resultado bom para fotografias casuais, né? Nada para quem é viciado em fotografia. Em termos de bateria, ele conta com 3.060 mAh, que seguindo o uso básico que o aparelho se propõe, consegue durar um dia inteiro, mas nada muito além disso. Se você for um usuário muito hardcore, você sim vai sentir falta de uma bateria maior, tá gente? Ele é um dos mais baratos que você pode optar com configurações aceitáveis para um uso mais básico mesmo. O segundo da nossa lista é o LG K50S, que já teve alguns leves upgrades em relação ao TCL que a gente falou agora há pouco. A sua tela já é maior, medindo 6.5 polegadas, porém mantendo a mesma resolução HD+, mas ele tem um diferencial na tela que é a questão do notch, né? Ele tem um notch estilo gota, aonde a gente encontra aí a câmera frontal. Também temos aqui a construção em plástico e o desbloqueio por biometria na traseira, com cores sólidas e um acabamento brilhante. Nessa faixa de preço, a maioria vai ser realmente acabamento plástico, tá gente? O processador é um Helio P22, com 3GB de memória RAM e 32GB de armazenamento. É um hardware bom para uso diário, que também permite você jogar alguns jogos no dia a dia, mas ele vai ter sim limitações com jogos mais pesados, tá gente? Não espere um desempenho acima do normal. A diferença real por aqui são as câmeras, porque o LG K50S, ele conta com um conjunto mais completo, sendo uma câmera principal de 13 megapixels, uma ultrawide de 5, e um sensor auxiliar por efeito retrato, aquele fundinho embaçado, né? Já a câmera frontal, ela conta com 13 megapixels. As fotos são satisfatórias, em condições de luz ideais, né? Condição de luz boa em dia do sol, esse tipo de coisa. E a câmera ultrawide também ajuda na hora de você tirar fotos mais variadas. Então, você já tem um pouquinho mais de flexibilidade nas distâncias focais. A bateria, ela possui 4.000 mAh e já aguenta um dia intenso de uso, sem grandes problemas, mas nada muito além disso também. Como eu já falei, no TCL, se você for um usuário mais pesado, talvez precise de uma carguinha no final do dia. A interface, ela é mais completa, e ela conta com funções extras, graças às customizações que a própria LG coloca aí no Android. Ele seria uma escolha em conta para você que não larga o celular durante o dia, tira bastante foto e precisa sempre estar conectado, mas sem exigir muito de desempenho. Então, não espere um desempenho de sobra, mas sim, ele já é um patamar realmente acima do TCL L10, tá? A partir de agora, a gente vai ter alguns celulares mais interessantes para você poder jogar seus jogos. Não são, obviamente, topos de linha, né? Nem nada do tipo, mas já são melhores no desempenho. Então, vamos aí para o terceiro smartphone da nossa lista, que é o Zenfone Max M3. Ele é um dos smartphones mais equilibrados que a gente vai ter nesse vídeo. Primeiramente, pelo preço, que é de R$ 899,00, no momento que eu faço esse vídeo, né? E ele também conta aí com o Snapdragon 430, que já é um chipset mais potente. A diferença dele para os anteriores fica na GPU, que é responsável por rodar seus jogos e permite também que a experiência se torne melhor na parte gráfica e de desempenho. Então, a gente sabe que o Snapdragon é muito conhecido, de forma geral. São processadores mais premium, chipsets um pouco mais poderosos, a gente poderia dizer assim. Mas a linha 400, ela ainda é de entrada, mas ela já tem um desempenho bem legalzinho, tá? As GPUs Adreno dos Snapdragon, elas são melhores e mais otimizadas e aqui a gente conta com uma boa opção no segmento de entrada. O armazenamento duplica para 64 GB e 1 GB de memória RAM a mais, totalizando 4 GB de memória RAM. Esse smartphone da ASUS, de forma geral, vai ter um desempenho melhor que os anteriores, gente. Principalmente se você precisa de multitarefas no dia a dia, porque o 4 GB de RAM vai ajudar bastante. Ele já tem um fôlego a mais do que o normal. Em termos de interface, a gente tem a ZenUI, que é uma launcher que remete a um Android mais puro, mais limpo, então ele também acaba sendo mais leve para você usar no dia a dia. Ele não tem tanta customização que nem os outros, mas já é uma opção bem interessante para quem gosta de uma coisa mais limpinha ali. Já nas câmeras, a gente tem um conjunto bem bacana para fotos casuais também. Ele conta com 13 MP no sensor principal, 8 MP na lente ultra-wide e um downgrade na frontal para 8 MP em relação ao LG K50S que a gente falou agora há pouco. A construção do Zenfone Max M3 é de plástico também, e ele conta com uma boa qualidade para a categoria, além de cores muito bonitas disponíveis aí para a sua escolha. Em termos de segurança no desbloqueio, a gente conta com a biometria na parte traseira do smartphone, então assim como nos outros, como a gente viu. Você tem também desbloqueio frontal, via face, mas eu não recomendo. Android não costuma ser muito seguro em relação a isso, principalmente os celulares mais básicos. A tela possui 5.5 polegadas com resolução HD Plus e bordas maiores, lembrando aí os modelos mais antigos que a gente encontrava há alguns anos atrás. Mas pelo menos para quem não gosta do notch não vai ficar incomodado com isso porque a câmera ela fica dentro do molde ali, dessa borda maior na frente do aparelho. Lembrando que é uma tela de 5.5 polegadas que é menor do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, tá? E seguindo agora para a quarta opção aí nós temos o Moto G8 Play para não deixar a galera que é fã da Motorola na mão. Um dos principais pontos que incomoda um pouquinho é o fato do Moto G8 Play possuir apenas 2 GB de RAM que é basicamente o mínimo para os dias de hoje em dia. Eu diria realmente mínimo ali no limite, tá? Apesar disso o processador é um MediaTek Helio P70M que é o monstrinho a gente poderia dizer assim do segmento intermediário. Ele é o melhor da lista para você que quer mais processamento bruto de forma geral e que é claro vai refletir em um melhor desempenho em jogos. E quando eu digo desempenho bruto, gente é que o chipset em si entrega bastante potência mas isso tem que se casar com outras coisas é claro como memória RAM, né? Então fica essa felizmente esse pequeno gap aí. No armazenamento interno a gente tem 32 GB com possibilidade de expansão via cartão de memória externo. Então isso já é uma coisinha que dá uma respirada porque eu acho que 32 GB hoje em dia é um pouquinho já apertado, né? Principalmente para quem tira muita foto. As câmeras também são relativamente melhores do que os concorrentes. A gente tem uma câmera principal aí de 13 MP uma ultrawide de 8 MP e um sensor auxiliar para o efeito desfoque. O software da Motorola também dá uma caprichada um pouco melhor no pós-processamento então ele vai se sair bem de forma geral. É claro que não dá para esperar uma qualidade acima da média, né? Considerando a categoria do aparelho a que ele se propõe. Mas quando a gente olha para os concorrentes ele costuma entregar um resultado realmente acima da média em termos de foto do que a gente vê dos celulares que nós já falamos. O sistema é aquele Android no estilo que a gente gosta bastante, né? O que muita gente gosta eu até que gosto hoje em dia não sou tão mais fã eu meio que gosto de todos mas ele é mais limpo sem bloatware e com as motações para ligar a lanterna que você pode fazer movimento abrir a câmera rapidamente, né? Você faz aquele movimento de girar dentre outras funções aí que já são conhecidas da Motorola a gente sempre traz os aparelhos aqui para o canal e vocês já estão meio que acostumados mas ele também tem isso, tá? A tela possui um notch em forma de gota e tem o tamanho de 6.2 polegadas que já é maior do que o M3 por exemplo é consideravelmente maior e ela roda na resolução também HD Plus ela já conta com essa nova proporção que a gente fala de celulares das telas mais atuais o que significa que ele tem menos bordas e costuma ser muito boa para consumo de mídia e jogos de forma geral a gente não tem aquela coisa quadradona como a gente viu em alguns modelos que nós já falamos o acabamento ele continua sendo de plástico que é texturizado ele tem um pouquinho melhor digamos assim e conta com cores no estilo degradê bem bonito fora que a biometria também é localizada na traseira ali do aparelho o único contra do Moto G8 Play realmente são os tímidos 2 GB de RAM embarcados que ele tem isso vai dar um gargalhinho mesmo então ele é um aparelho mais bruto pelo processamento porém fraco em multitarefas por conta da pouca memória RAM é uma pena que a Motorola não tenha optado pelo menos colocar 3 GB de RAM mas se você é um usuário mais pesado no multitarefas e também costuma usar muito aplicativo ao mesmo tempo com certeza a longo prazo você vai acabar sentindo dificuldade então é bom você ficar esperto com isso se você é o cara que troca de aplicativo o tempo todo abrindo um monte de coisa você vai ter que meio que ficar abrindo e fechando os outros aplicativos para você não ficar engargalando com a memória RAM e minha última indicação competindo em preço diretamente com o Moto G8 Play é o Galaxy A20 gente não esquecemos aqui da Samsung a gente poderia dizer que para quem procura um smartphone mais blogueirinho entre aspas ele pode ser uma boa opção como a gente sabe a Samsung costuma caprichar um pouco mais na linha Galaxy quando a gente fala em quesito de áudio e imagem o que pode ser uma vantagem para quem posta muita coisa no Instagram por exemplo a sua tela é maior que todos os smartphones que a gente trouxe aqui na lista e ela conta com 6.5 polegadas mantendo o notch em gota e também a resolução HD Plus mas vale enfatizar gente que a tela dele por ser feita pela Samsung possui uma qualidade melhor de forma geral a Samsung domina a tecnologia de painéis então para quem gosta de consumir mídia ele é também um prato mais cheio é uma vantagem que você acaba ganhando aí o acabamento é feito em policarbonato que seria plástico é uma forma mais chique de falar e ele conta com efeito metálico na pintura mantendo também a biometria na traseirinha ali o desempenho bruto do Snapdragon 450 que vem embarcado no Galaxy A20S é abaixo do Helio P70M do Moto G8 Play porém a gente volta aqui a ter 3 GB de RAM então isso oferece um fôlego maior no multitarefas e também para uso no dia a dia já no armazenamento interno a gente tem 32 GB com possibilidade de expansão por cartão micro SD que vai até 512 GB então se você precisa de bastante espaço é uma opção interessante sim a interface do Galaxy A20S ela conta com a famosa One UI 2.0 da Samsung que melhorou bastante nesses últimos anos ela é bem customizada vem cheia de função e agrada bastante para usar no dia a dia é claro que isso é muito de gosto de cada um mas eu acho que a Samsung ela tem sim acertado nessa interface dela quando a gente olha para as câmeras nós temos um desempenho bom também ele conta com sensor principal de 13 megapixels e abertura f1.8 o que permite você captar um pouco mais de luz então ajuda em situações não tão favoráveis à luz uma câmera 8 megapixels ultra wide abertona para você tirar suas fotos de arquitetura em lugares mais apertados e um sensor de 5 megapixels para profundidade de campo que é o famoso modo retrato de forma geral as câmeras se saem bem em boas condições de luz para fotos no dia a dia a gente tem uma boa nitidez e um balanço de branco bem equilibrado o que traz um equilíbrio de cor bem satisfatório nas fotos mas olha só gente não se esqueça que nós estamos falando aqui de um celular de entrada então não dá para esperar resultados excepcionais ou semelhantes a um intermediário avançado principalmente quando a gente fala da parte de fotos pois é meus queridos e queridas e aqui a gente finaliza as 5 recomendações desse vídeo nesses últimos tempos tem sido bastante difícil escolher um smartphone custo-benefício a gente sabe que com a constante variação de preços e as especificações muito parecidas é normal ficar um pouco confuso na hora de escolher mas quando a gente olha para aparelhos mais básicos muitas vezes a gente precisa sim sacrificar algum recurso para ganhar outro então você tem que meio que fazer trocas a gente poderia dizer assim todos os aparelhos eles possuem alguns recursos em comum uma tela grande normalmente na resolução HD Plus bateria de longa duração pelo menos para um dia armazenamento de 32 GB e construção de plástico se vocês verem meio que todos que eu falei aqui são assim o ideal é que você pense em qual recurso é mais importante para você e aí você foca nisso senão você vai ficar maluco na hora de escolher então se você quer desempenho bruto para jogos por exemplo o melhor pode ser aí o Moto G8 Play seguido do Galaxy A20S e depois o Zenfone Max M3 em desempenho de multitarefas o Zenfone Max M3 com seus 4 GB de RAM ele se sai bem melhor tá gente porém não muito na frente dos outros que contam com 3 GB de RAM e processadores Snapdragon da linha 400 como o Galaxy A20S por exemplo em câmeras e tela o A20S se sai melhor seguido depois do Moto G8 Play e LG K50S pela variedade de câmeras e software olhando para o software o sistema operacional ou seja o Android o Moto G8 Play seria o mais leve de todos mas devido aos 2 GB de RAM ele vai acabar sofrendo bastante gente já o Zenfone Max M3 ele também tem um Android bem levinho só que ele conta com a folga de 4 GB de RAM no total então ele seria a melhor opção de fluidez nesse sentido para uso no dia a dia já o software mais completo em termos de função é o do Galaxy A20S e o LG K50S mas isso deixa eles bem mais pesados porém os dois são equipados com 3 GB de RAM e não devem sofrer tanto aí no uso do dia a dia então ele é um equilíbrio que te dá mais customização sem sofrer no processamento a gente poderia falar então galera com esses pontos aí na mesa ao meu ver o Zenfone Max 3 é o mais equilibrado embora seja um processador de entrada e um pouquinho mais antigo a memória RAM compensa tornando ele uma opção boa para uso no dia a dia com aplicativos e também para os jogos você não vai ter nenhum gargalo em termos de memória RAM e o processador dele o Snapdragon 400 dá uma dá conta sem problema nenhum para você usar principalmente o uso mais básico já o ponto negativo ficaria para as câmeras dele que não entregam um desempenho tão bom como o Galaxy A20S por exemplo então se o seu foco for câmera já dá uma olhadinha em outro aparelho mas é importante lembrar galera que essa escolha ela é sempre feita em pontos positivos versus o preço cobrado que seria o famoso custo-benefício que a gente tanto fala então você abre mão de algumas coisas para ter um preço mais barato e dentro dessas opções você vai ter que ver o que você abre mão qual tem o melhor encaixe para a sua necessidade todas essas opções da lista elas possuem seus propósitos e faixas de preço de destaque também das quais você aí que está comprando deve prestar atenção para pagar o valor que eles realmente valem a pena tá bom gente então fique esperto na hora de comprar porque os preços sim estão oscilando muito tá mas é isso aí galera essa foi a lista rápida com os principais smartphones que me chamaram a atenção nessa faixa de preço é claro que tem outros aparelhos mas eu tento escolher alguns principais para a gente não ficar com uma lista tão grande também ajudar vocês a direcionar um pouco melhor mas eu quero saber de você qual outro aparelho que eu não falei aqui e que você acha que vale a pena comente aqui embaixo para ajudar a galera também deixa o like se você curtiu ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera e tchau tchau